Percebi que tudo para sempre quando eu estou do seu lado Até o meu comportamento vem ficando um tanto quanto engraçado Até o vento tem soprado, tem falado coisas no meu ouvido Que você tá me chamando, que você tá me amando, isso é um perigo Tô aceitando a nossa relação, tô preparando pro meu coração Não tem mais jeito, não dá pra esperar, vem correndo pro seu lugar É, foi você quem me disse da vontade louca Que sente quando quer beijar na minha boca Fijo que não te amo pra enganar meu coração É, não dá pra resistir, sei que não tem mais jeito Confesso que eu amo até os seus defeitos Esqueço o meu orgulho e sigo a minha razão E abraço essa paixão Percebi que tudo para sempre quando eu estou do seu lado Até o meu comportamento vem ficando um tanto quanto engraçado Até o vento tem falado, tem soprado coisas no meu ouvido Que você tá me chamando, que você tá me amando, isso é um perigo Tô aceitando a nossa relação, tô declarando pro meu coração Não tem mais jeito, não dá pra esperar Vem correndo pro seu lugar É, foi você quem me disse da vontade louca Que sente quando quer beijar na minha boca Fijo que não te amo pra enganar meu coração É, não dá pra resistir, sei que não tem mais jeito Confesso que eu amo até os seus defeitos Esqueço o meu orgulho e sigo a minha razão É, foi você quem me disse da vontade louca Que sente quando quer beijar na minha boca Fijo que não te amo pra enganar meu coração É, não dá pra resistir, sei que não tem mais jeito Confesso que eu amo até os seus defeitos Esqueço o meu orgulho e sigo a minha razão E abraço essa paixão Fijo que não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito É, não dá pra resistir, sei que não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito... Legenda Adriana Zanotto